Eu quero dizer pra vocês que se pegar o Dallaiol, se pegar o Morro, se pegar alguns delegados que fizerem inquérito, e se há um dedo no outro, e bater no dificador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país. Eles, eles têm que saber que caráter e dignidade não é uma coisa que a gente compra em choque sempre, não é uma coisa que a gente compra em cena, não é uma coisa que a gente compra no bar. Eu adquiri tudo o que eu tenho na vida de uma mulher que nasceu analfabeto, que tem de todos os filhos e iam ao hospital, tudo com parteira, e que me ensinou a ter dignidade e morreu analfabeto. E é a dona Lindu que me faz dizer pra essa gente que tentou me condenar. Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço pra amor, porque o amor vai vencer neste país. Mas eles têm que saber, eles têm que saber que o meu destino, que nasceu em Gareuns, que veio comer pau aos 7 anos de idade, que passou fome, que veio pra São Paulo e não morreu de fome até os 7 anos de idade, não tem nada que me vença. E não vai ser mentira. Eu quero dizer pra vocês que a partir de agora, eu tô indo pra São Paulo, amanhã tem um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos e depois as portas do Brasil estarão abertas pra que eu possa a percorrer o país e a discutir pelo nosso povo e nação. Ontem eu vi na televisão, eu vi o Estado do IBGE, depois que eu fui preso, depois que eles roubaram do Haddad, o Brasil não melhorou, o Brasil piorou. O povo tá passando mais fome, o povo tá desempregado, o povo não tem mais trabalho com carteira afinada, o povo tá trabalhando, sabe, em Uber, o povo tá trabalhando de bicicleta pra entregar pizza, o povo tá trabalhando, na verdade, sem o menor respeito. E ainda ontem eu vi a notícia de que não vai ter aumento pro salário mínimo nos próximos dois anos. E além disso, eles estão, depois do Brasil ter um ministro da Educação da Qualidade do Haddad, colocaram o ministro da Educação da Groceria, que é esse ministro, que tenta destruir a nossa universidade. Até logo, eu saio daqui, quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro. É o que eu tenho por vocês. Pode ficar certo. Eu não tenho vaga dos policiais laterais, eu não tenho vaga dos castelheiros, eu não tenho vaga de ninguém. Eu tenho vontade de provar que esse país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não linda tanto pelo Twitter como o Bolsonaro no Mente e que tem a vontade de publicar diretamente com o seu povo as soluções para o problema do país. gente, muito obrigado. Um filho no coração, muito obrigado. Eu não tenho como falar de vocês. Eu não sei dizer que serei eternamente claro a vocês e fiel à luta de vocês. A gente acabou de ouvir o ex-presidente Lula e deixou a presença evitiva às 20h. para as 6h da tarde, a Justiça Federal de Curitiba mandou soltar o ex-presidente menos de 24h depois do Supremo declarar inconstitucional a prisão após a condenação em segunda instância. um dia como esse, o cheiro no mundo político e jurídico merece uma equipe de frias nos comentários, por isso eu vou chamar os nossos... melhora com a presença deatemal, mãe bêbado, a estas três. A tus�부as não vase�it Czy não�� structurar como o liberalismo, na nossa região toda?... fees... A gente vai notice que este número 3 é complicado deixa mas a quem точa. A gente vai ver sodas... Você quer dizer, eu não, pode, não, дж, será...